Leve, chuva, passageira Que Deus não me deu Traga o sol em um bom lugar Aonde o sol nasceu, onde a pica estentada De madeira, de segunda década Mas esse atensivo, a outra cobertada Que se o mulher, que é o sol da pedrada Que acreditam que era o medo Quanto ao invés de ser sequer Esse goleje é muito esperto Que os viagens e seu presente Eu sei que história é nossa unida da favela O fogo da M7, fogo forte e amarelo De dentro do bar, é como ser baba da janela E a vida é mais clara, não sei porque é a mais velha do povo A parte prosperidade É que quando só rodamos de verdade Quem não tava lá no lojo do grego Seu barra e sofreu Nem vi o dia que a favela venceu O dia que a favela venceu O dia que a favela venceu Vim tão no cleitinho Cê tá doido Dá uma olhada Isso aqui é a sua, hein, vigorizada Diretão, roda de alumínio Daquele jeitão Aqui o lameiro Coragem, segunda geração Vai vendo Aqui a plaquinha rápido Verduras, porudinha Poradinha, meu Deus do céu Urgente Expresso Batarpeiro É o favorito O dia que a favela venceu 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 Olha só Não Peraí, meu, você é de Biuna E nunca vi eu ver esse caminhão Aqui, tu tá vivendo errado Pelo amor de Deus, né Aí, ó Dá uma olhadinha aqui Moleque do Seasa Positivo, viu Quem vive lá é ele Bora ver o que mais Lameirão Deus é justo Alumínio brilhando, né Murizada Mal diretão Tanque polida Olha aí, ó Você tá doido aí É brabo, viu Tá vendo? Baixa, será? Um pouquinho É os guris, né Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.